Raízes apresenta As Berlindesas Uma radionovela em tempos de quarentena Segundo episódio A audição A audição Bom dia Bom dia, minha deusa Roshinaol Bom dia, minha querida Conseguiste dormir bem? Como é que tu estás? Ai, não sei se eu vou na audição hoje Eu estou confusa, ansiosa Na verdade, estou ficando sem grana A audição é só para cantar no bordel, sabia? Não é para outra coisa Mas eu acho que fazes bem a ir, sabes? É uma experiência nova Ficas a conhecer as meninas Que são umas queridas Zé, Zé, né? E até é engraçado, imagina, mais tarde Quando fores conhecida e célebre As pessoas vão dizer Olha, começou a sua carreira Num bordel na loja de lua de terraça Imagina Zé, Zé, Zé Brígida, meu amor Coração aberto Mente aberta Bebe este chazinho Obrigada, delícia Uma verdadeira delícia Brígida, se quiseres Tens sempre aqui o desconto de 25% Dá uma voltinha aqui na loja Tenho estas plantas aqui de aloe vera Podes também levar uma E tenho aqui também estes produtos naturais Feitos também da planta mãe Desta aloe vera Estou de uma amiga minha Que tem uma pequena plantação Aqui em Berlim Ajudar também a localidade Temos que ser umas para as outras Uns para os outros E nós estamos aqui para ti também Sente-te beijada Obrigada, Súria Obrigada És uma querida, de facto Zé, Zé, Lib Se quiseres ver ali as promoções Estão do lado direito, minha querida Phil Por que essa carta não chega? Gente, cadê essa carta? Tem que estar aqui Eu fiz tudo direitinho Eu coloquei selo Eu coloquei o selo Eu coloquei o selo Lógico que eu coloquei o selo Vai ver o que esses vizinhos pegaram Só pode ser Essa carta aqui, ó Se eu ganho esse bolo de dinheiro Eu vou olhar em todas Eu vou olhar Ai, meu Deus do céu Dona Marilene Que língua que eu tenho que falar Para a senhora Para a senhora entender Que não pode ficar mexendo Sem luva Nas correspondências dos outros Dona Marilene O que você está procurando aí Dona Marilene? Eu não estou procurando nada Que te interessa Ou melhor Eu estou procurando uma coisa Que me interessa muito Que falta de respeito Se a gente te falar comigo Meu Deus Aqui não tem nem privacidade Nesse prédio Meu Deus do céu Eu estou Moça Você sabe que daqui na Alemanha Aqui a vida do vizinho Não interessa para os outros, não? Por que você fica me enchendo o saco? Me deixa Eu estou fazendo as minhas coisas aqui E a senhora também não está com muita educação não, né? Dona Marilene Ó, avisa seu filhinho aí Que aqui as escadarias não é playground não Aqui o espiripo lá de você é lá fora Não vai brincar aqui nessas escadas não A senhora respeita tanto Que a senhora está chafurdando Na correspondência dos outros, né? Dona Marilene Meu filho, pelo amor de Deus Fecha a porta Entra para casa Você não pode vir para cá agora Por favor Dá um livro para ele Dá um livro para ele ler Pelo amor de Deus Ah, dá um livro Esse povo tem que ler Aqui se lê Aqui não é para ficar brincando de bola, não Pelo amor de Deus Dona Marilene Meu filho tem mãe A senhora não precisa educar meu filho Deixa que eu educo meu filho, tá bom? Sabe por que ele pula, dona Marilene? Porque ele é criança, dona Marilene Ele é feliz Pouco me importa da sua vida Olha, a senhora está dizendo aí Que alemão não se mete na vida dos outros A senhora tem que se alemanizar então, né? Dona Marilene É, eu acho que não Eu acho que não Não me encha o saco Ah, me deixa em paz Ah, pelo amor de Deus Não quero perder o meu humor Por conta da senhora Senhora, por favor Agora a senhora vai lidar com a polícia Que eu vou chamar E a polícia para resolver Ok? Calma Chama a polícia Pode chamar a polícia Chama a polícia Tô nem aí com a polícia Se eu fosse você Eu não chamava não Mas se você quer chamar a polícia Chama a polícia Eu nem aí com a polícia Eu tô limpa com a polícia Entendeu? O problema aqui é lá em cima O negócio é lá em cima O negócio é feio lá em cima Se a polícia baixa ali Bobô Bobô Entendeu? Eu adoraria Bum Daquele lugar Mas tudo bem Quer chamar a polícia Chama a polícia Eu tô limpa Eu tô nem aí com essas pessoas Quem faz coisa errada Tem que pagar Não é meu caso Eu sou discreta Graças a Deus A minha vida, ó Eu só quero que essa carta apareça E se eu achar essa carta Em algum lugar A senhora vai se ver com medo Ah, vai se ver Mas pode chamar a polícia Aproveita Eu já falo da carta também Pode chamar Tomara que a senhora ache essa carta, né Dona Marilene Pra eu não ficar chafurdando Na correspondência dos outros E agora eu já vou embora Que eu vou trabalhar Tá bom, a senhora? Por favor Tchus Chuntag nor Dona Marilene, ó Tchus Tchus Isso, vai Chama a polícia Pode chamar a polícia Bom dia Chama a polícia Tô nem aí com a polícia Tô postando Quem é que andei? Ó menina, não faça isso Atrás dessa porta está o diabo E as suas concubinas Como disse o apóstolo São João Quem pratica o pecado é do diabo Porque o diabo peca desde o princípio Para isso o filho de Deus se manifestou Para desfazer as obras do diabo Pense, 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 minha filha No desgosto que vai dar aos seus paizinhos Ai, Dona Maria Bom dia, bom dia A senhora com essa história de diabo Tá me deixando mais confusa Mais nervosa Brígida Que bom ver-te Bom dia, Dona Maria das Dores Entra, Brígida És muito bem-vinda Anda Ah, bom dia Dona Maria das Dores Então, também quer vir fazer uma audição connosco? Que venha É grátis para si Anda, anda Adorava vê-la dançar Ali no varão Mas deve ser uma forma de exorcista Ai, ai, baila-me Deus Menina, sua mal educada Ai, menina Brígida Não, não entre Não entre, minha menina Olhe os seus paizinhos Por amor de Deus Por amor da santa Não entre Nossa, nossa, nossa Você é linda, hein Olha esse cabelo Olha esse corpão E esse bundão Ó, Manu Ó, Manu Não te faças esquisita Contrata-o à rapariga Nós já temos ali um quarto livre e tudo Era perfeito Eu só quero cantar, meninas Ó, respeito o vosso trabalho Eu só quero cantar aqui Ah, querida No início Todas querem cantar Mas depois Toma gosto pela coisa Dinheirinho começa a entrar no bolso Aí já era Olha, eu tenho ali montes de roupa Que já não gosto Já não me serve E quero coisas novas E não precisamos de comprar nada Eu dou-te tudo E até desinfeto Porque agora temos que desinfetar tudo Por causa do vírus aí Dou-te a minha roupa toda Com todo o prazer Vá, vá, meninas Deixem-nos respirar agora um bocadinho Nós agora temos que falar de negócios Por isso vão à vossa vida Se acalmem-se um bocadinho E a gente vai aqui tratar de negócios Ah, Manu Qual é? Deixa disso Eu juro que eu fico aqui quietinha e distante Ó, nem é um pio Toma aqui este chá, Brígida Esse chá de CBD CDB Eu já tomei lá na loja da Súria E sabe? Olha Eu não estou muito habituada a essas coisas Sabe como é? Tu é Camila Isto é só chá de Camila Quer dizer, mas preferir CBD Eu vou lá no instantinho e trago CBD Não, não, não Imagine, imagina Manu Eu quero só cantar, mais nada, viu? Eu não quero trabalhar como Puta Prostituta Acompanhante de luxo Pá, vamos lá ver Trabalhadora sexual Sim Quer dizer Se calhar Não Está bem Estás um bocadinho nervosa e tal Relaxa Fazes a audição No nosso No nosso estaminé Pronto Cantas aí um bocadinho A gente vê o feeling Obrigada, Manu Eu vou cantar Manu Nossa, me arrepiei todinha dos pés à cabeça. Canta pra cacete essa menina. Adorei. Epá, mas eu não sei como é que vou conseguir dançar isto no verão. Manu, você me dá o trabalho, Manu? Bem, quer dizer, não era bem disto que eu estava à espera, não é? Vamos ver. As Berlindesas. Uma criação de raízes. Grupo de teatro comunitário lusófono em Berlim. Direção e montagem de som. Maria de Vasconcelos. Ilustrações e vídeo. Teresa Colasso. Atrizes das Berlindesas. Alice Árabe. Ângela Fernandes. Ângela Toledo. Camille Papazian. Paula Galas. Raquel Santos. Thelma Smith. Teresa Colasso. E Trishna Martins. Não perca o próximo episódio de... As Berlindesas. 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 As Berlindesas.